Anuncio 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 Há muito tempo atrás Os profetas anunciavam a volta do Messias Eles diziam Que a sua volta seria precedida De sinais Sinais que nós temos visto Nos dias de hoje Filho contra pai Pai contra filho Irmão contra irmão A iniquidade se multiplicando O amor de mundo se esfriando Mas isto é só o começo Pois é verdade Guerras Rumores de guerra Tudo isso anuncia O grande julgamento que está para acontecer O dia em que o dinheiro não falará mais alto O dia em que a mãe não poderá ajudar o filho O dia em que cada um dará conta Dos seus atos, das suas obras No dia em que o grande juiz Executará a sua sentença Vida eterna Vida eterna Ou morte eterna De que lado você estará? Tchau 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 Espírito Santo Tchau 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 Jesus está voltando pro seu julgamento Ouça as trombetas Os anjos anunciam que volta Jesus Ouça as trombetas Jesus está voltando pro seu julgamento Ouça as trombetas Os anjos anunciam que volta Jesus Jesus está voltando pro seu julgamento O Ed Sullivan O Ed Sullivan O Ed Sullivan O Ed Sullivan O Senhor já anunciou que volta Jesus O Senhor já anunciou que volta Jesus